Fora do comum É um projeto bem exclusivo Sai raspando tudo, cara É algo... A faísca no chão é um atestado de que está baixo mesmo Nunca vi nada igual Desse jeito não Loucura? Talvez A galera vai gostar, viu? A galera vai gostar A galera vai gostar A galera vai gostar A galera vai gostar